Frente à crescente complexidade do mercado para se ter uma indústria competitiva, é preciso dar velocidade para as pessoas. O IELRS é um importante aliado para o desenvolvimento de talentos e para a competitividade das empresas, atendendo desde o estudante até o executivo. Quer saber como? O IEL atua na colocação de jovens talentos no mercado de trabalho, com o intuito de desenvolver as futuras gerações de líderes através dos seus programas de estágio. O Programa de Capacitação de Estudantes dá oportunidades a jovens talentos que se tornarão profissionais e executivos melhor preparados, agregando inovação e valor aos negócios. Só em 2014, a instituição ofereceu cursos presenciais, EAD e também palestras com especialistas e empreendedores nas mais diversas áreas, capacitando mais de 9 mil estudantes. O IEL, através do Programa Inova Talentos, seleciona, capacita e insere no mercado profissionais para exercer atividades de inovação no setor empresarial brasileiro. Este programa é realizado em parceria com o CNBQ e o IEL Nacional. O Programa Les Dr. Halles, realizado pela Secretaria de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico do Estado do Rio Grande do Sul, com o apoio do IEL, SEBRAE e outros parceiros, é baseado em uma metodologia desenvolvida na França e reuniu 100 doutorandos, entre eles, quatro especialistas franceses, para um seminário de encontro com atores do mundo socioeconômico, pavimentando o caminho para um futuro onde a pesquisa e desenvolvimento encontram a inovação. Teve como empresas parceiras Florenci, Keco, Luiz Argenta, Madeza, Miolo, Promobi, Soprano, Tonedermi, Tramontina Electric e Tramontina Multi. O IELRS qualifica a gestão das empresas, oferecendo através dos programas de desenvolvimento empresarial, cursos de curta, média e longa duração sobre gestão, inovação e liderança, ofertados de maneira customizada com parceiros nacionais e internacionais. O programa Educação Executiva para CEOs aborda temas específicos, inovadores e estratégicos para a alta liderança de empresas e é realizado com as melhores escolas de negócio do mundo, por exemplo, Wharton School, Stanford University, INSEAD, McGill e Cambridge. Em 2014, o programa abordou o tema Governança Corporativa para Empresas Brasileiras e foi desenhado em parceria entre o IELRS e a Cambridge Judge Business School, da Universidade de Cambridge, no Reino Unido. O programa contou com a participação de 53 CEOs de empresas brasileiras. Eles discutiram sobre as melhores práticas globais de governança corporativa e como aplicá-las na realidade brasileira e na estruturação da próxima geração de sucessores empresariais. O IEL também atua com outros programas de desenvolvimento empresarial e em 2014 ofereceu o workshop Liderança Criativa com Chaos Pilot, renomada escola de inovação da Dinamarca. O Big Data para aplicações industriais com o professor Jay Lee, da Universidade de Cincinnati. e o curso O Desenvolvimento do Pensamento Inovador nas Novas Lideranças, desenhando em parceria com empresas e sindicatos a partir de programa da CNI. O VI Congresso Internacional de Inovação, que é uma iniciativa do sistema FIERX por meio do SESI, SENAI e IEL, contou com a presença de mais de 3.400 participantes nas diversas atrações, entre elas o Prêmio Pesquisador Gaúcho, a mostra SESI, SENAI e IEL e a participação de palestrantes internacionais renomados como Ken Siegel, dos Estados Unidos, e Kevin Ashton, do Reino Unido. Através do Núcleo de Inovação RS, vinculado ao Movimento Empresarial pela Inovação, o MEI, foram desenvolvidos os programas Competências para a Gestão da Inovação e Preparando a Empresa para Inovar, que atenderam empresas gaúchas em mais de 1.900 horas de consultoria. O IEL-RS fechou o ano de 2014 acumulando prêmios que atestam a repercussão de suas ações, como, por exemplo, o Troféu Bronze de Programa Gaúcho de Qualidade e o Prêmio Selo Social Vira a Vida 2014 do SESI, em parceria com o SENAI e o IEL. O Instituto Euvaldo Lodi desenvolve lideranças e talentos, como a construção e disseminação do conhecimento, com o objetivo de contribuir para o aumento da competitividade da indústria gaúcha. Legenda Adriana Zanotto